TVC na Rua é onde você tem a oportunidade de mandar aí a sua queixa, o seu problema que você enfrenta no seu bairro. Mas hoje o TVC na Rua está diferente. E eu quero chamar a sua atenção é para o seu comportamento. Horas, a população tem o seu direito. Só que o outro lado da moeda também tem o seu dever. Eu tenho os meus direitos, mas eu também tenho os meus deveres. É assim que rege uma sociedade. Veja as imagens a partir de agora. Tem o áudio de... É, Três Lagos, vai ter que aprender muito para poder entrar aqui na elite, manquinha. O Três Lagos é de guerra. A princípio, em primeiro momento, é divertido. O cara empurrando a moto. Olha lá, fato inusitado. Só que, sabe como isso se chama? Crime. Nossa, Israel. Mas é só um carrinho de supermercado? Aham. Se eu for lá na sua casa e pegar o seu carrinho e levar, é o quê? Crime. Nossa, mas é crime. Apropriação indébita de um produto que tem dono. As imagens foram feitas na Avenida Jari Mercante. De acordo com informações... Pode dar uma pausa. Pausa. Para o vídeo. Deste ponto, de onde ele está, até o supermercado próximo, na Avenida Capitão Olinto Mancini, você já conhece, né? São 4 quilômetros. Aí eu te pergunto, não seria mais fácil? Eu, aqui, deixa eu ver. Aqui, o que eu estou vendo aqui, é compras. Se eu não tenho condições de levar com o carro, eu iria ligar para a Mari Verdão, Israel. Mari, estou aqui com compras, você não pode me dar uma força? Ah, Israel, não posso. Vou buscar outras alternativas. Táxi, motorista de Uber, carroça, moto entregador, seja lá qual for a outra alternativa. O que eu não posso é pegar um carrinho de supermercado e levar embora. E, francamente, eu e você aqui, tete a tete, você acha que ele devolveu? Você acha que ele devolveu? Não, não deu. Mas você está fazendo uma polêmica danada só por conta de um carrinho de supermercado? O reflexo da política brasileira está no povo. O reflexo do Brasil está no povo. Se o povo anda se divertindo com um rapaz que está empurrando um carrinho de supermercado pelo crime de apropriação indébita, o que está acontecendo no nosso país é o reflexo dessa população. E diga-se de passagem que, na época, né? Lembra que teve um homem aí que veio aqui na terra, que era para salvar e matar o ele crucificado? Reflexo da população. Pão e circo. Tá lembrado? Por aí você começa a querer ter uma vida. Qual vida eu pretendo ter? Qual lição de moral eu quero ensinar os meus filhos? Que educação eu quero para que eles possam chegar na escola? Qual é o comportamento que eu quero para a minha casa? Para o meu bairro? Que tipo de situação eu quero a minha Três Lagoas, onde os terrenos baldios não têm lixo descartado? É isso. Conduta. É isso.